Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia-a-dia para mais uma receitinha daquelas deliciosas, apetitosas, né amém? Essa daí é mesmo! E hoje eu vou fazer para vocês um delicioso frango com creme de milho. Delícia! E é tudo de bom. Aqui eu tenho, olha, peito de frango já cozido e desfiado, você vai cozinhar. Esse aqui eu cozinhei, botei uma folhinha de louro, uns três dentinhos de alho, meia cebola e deixei cozinhar. Depois é só desfiar, viu? Tá bom. Uma latinha de milho verde, um tomate, uma cebola com três dentes de alho, cheiro verde, o meu está congelado, creme de leite e leite, a mesma medida da latinha você coloca de leite, tá? Tá. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos ser breve, eu vou colocar o leite. Quanto de leite? A mesma medida da latinha, você não pegou? Eu peguei, mas é para repetir porque tem gente que pergunta de novo, né? Mas você vai colocar lá na descrição a medida. Isso também. Tá? Tá. Ah, e depois manteiga, tá? Manteiga com azeite. Eu vou colocar ali duas colheres de azeite e... Duas de manteiga. Duas de manteiga. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou bater isso aqui, pra fazer o creme e já vou. Tá bom. Tá? Gente, já bati, já está bem batidinha, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ali pra panela fazer o nosso refogado. Tá bom. Não é, Lili? Sim. Gente, aqui eu já tenho aqui, ó, duas colheres de azeite. Agora eu vou colocar. Opa. Duas de manteiga. Tá bom. Assim. Dá uma limpaitinha. Derreto. Né? Isso. Agora eu vou pegar a cebola e o alho, uma cebola média e três dentes de alho. Ok. Vai deixar dourar? Vou deixar dourar? Tá bom. Agora nós vamos colocar, tá vendo? Já está douradinho. Olha que cor bonita. liso. Eu vou colocar o tomate. Uhum. Vou dar uma ligeira refogadinha nele aqui. Vem com peito de frango. Olha que cheirinho. Maravilhoso. Não é? Uhum. Esse cheirinho de cebola frita. Com manteiga e azeite é tudo de bom, né? É. Olha que delícia. Eu gosto muito. É um prato simples, mas que fica delicioso. Muito gostoso. Não é? Agora nós vamos colocar o milho. Olha que denso. Você tem uma secretária. nada deixado para trás. Nada deixado para trás. Nada. Vamos cozinhar. Continua mexendo. Né, Lívia? Até cozinhar, engrossar um pouquinho. É. Eu vou colocar aqui. duas pitadinhas de sal. Isso. Eu já cozinhei o frango com sal, né? Mas como o milho é adocicado, é. Aí nós vamos colocar o sal. Depois, se tiver ainda adocicado, nós acertamos o sal. Sim. Né? Eu gosto meio adocicado. Você gosta meio adocicado, né? Eu gosto. Sentiu o gostei do milho. Hum. Agora nós vamos mexer até engrossar, tá? Tá. Na hora que tiver no ponto de colocar o creme de leite, eu volto. Olha. Quando o peito de frango com milho já estiver assim nesse ponto, ó, soltando no fundo da panela, você vem com o creme de leite. Aqui nós temos uma caixinha, tá? Tá bom. Que cheiro maravilhoso. Delícia, né? Uhum. Isso aqui dá até pra você rechear uma torta. Dá. Não é? Uhum. Dá até pra você rechear um empadão, se você quiser. Dá mesmo. Pelo cheirinho, esse empadão vai ficar uma maravilha. Não é? Uhum. Eu vou comer assim. Também. Eu vou comer com arroz. Com arrozinho. E batata frita. Ô, beleza. Que beleza. Ó. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Soltando da panela. Agora, a manhã vai colocar cheiro verde. Isso. Cheiro verde à vontade, tá? Tá. Capricha. Se você gosta só de cebolinha, coloca só cebolinha. Se você gosta só de salsinha, coloca só salsinha. Mas o casal fica perfeito aqui. A salsa e a cebolinha. Fica. O gostinho fica muito bom. Gente, olha que coisa mais rica de mamãe. Ficou um colorido bonito. Se vocês pudessem sentir. O cheiro. O aroma. Está isso. Hum. Tudo bom. Muito delícia. Uhum. Não é assim que as crianças falam? É. Muito delícia. Olha. Tá vendo? Uhum. Ó. Isso fica. Não colocamos nenhum espessante. Isso. Olha aqui. Tá vendo que maravilha? Pronto. Simples assim. Já está pronto. Ok. Viu? Agora eu vou colocar numa travessinha e vou... Bom dia. Gente, voltei para provar esta delícia. Olha ali. Que beleza. Tá vendo? Super cremoso. E olha o cheirinho. O cheirinho está maravilhoso. E olha a fumacinha. Tô vendo. É nessa hora que você fica torcendo, né? É. Torcendo para quê? Provar? Hã? Para não queimar sua bicha. Não, para chegar a sua vez de provar. Ah, sim. Mas olha. Você tá vendo como ela é maldosa? Ah. O que ela pensa de mim? Olha que horror. Eu tenho todos vocês para me defender. Olha. Puxa. Isso é o que eu passo. Tá reclamando de barriga cheia. Olha, irmã. Que delícia. Isso. Maltrata quem te ama. Hum. Olha. Hum. 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 Muito bom. No ponto de sal. Prova, Lili. Claro. Depois que você me fala. O que você achou? Hum. Delícia, né? Hum. Não ficou bom? Hum. Não tá? No ponto de sal. Hum. Tá ótimo, gente. Nossa. Mamãe. Arrasando. Hum. Faça aí na sua casa. Hum. Pra sua garotada. Pra esse final de semana. Não é, Lili? Hum. Se você quiser, você pode botar aqui um queijo parmesão no meio. Faz pra hoje mesmo, gente. Também você pode colocar aqui uma mussarela e levar pra gratinar. Hum. Fica muito bom, né, Lili? Pois é. Gente. Então, a nossa dica de hoje é essa. Se você gostou, deixa o seu like. Hum. Faça o seu comentário. Isso. Compartilha a nossa receita. Hum. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nós ficaremos imensamente grátis. Isso. Nossa, quanta cordialidade. Gente, até o próximo vídeo. E que o Senhor Jesus, com as suas mãos de poder, venha estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, te guardando, te protegendo de todo mal. Beijo. Beijinho no teu coração. Até o próximo vídeo e eu vou continuar comendo. Né, Lili? Isso. Vamos ao mussarela. Pra mim, você ia dar esse pra mim. Não. Chega. Nossa. Presta aí a sua cota do dia. Que maldade. Viu quem tá sendo maltratada? Tchau, tchau. E assim ficou pronto.